Fala galera, beleza? Tudo na área? Seja feliz de ver mais vídeos do canal. Galera, vamos aqui com o segundo episódio da nossa Copa do Mundo de 2010. E bom, vamos para o vídeo. Como eu disse no vídeo, a gente vai chegar com o 14 de marfim. A gente vai ir aqui no grupo, o resultado da Alemanha. Aqui. A Alemanha é para trocar a gama, mas está em último. Será? A Alemanha está em último mesmo. A Alemanha está no... sei lá, Alemanha. Perdeu um e empatou um. Vai ser eliminado, vai dar adeus para a Copa. Bom, a gente vai chegar aqui com a Costa do Marfim do Soccer City. O estado do Soccer City. O outro está a ver. Brasil e Costa do Marfim. Do outro jeito da Copa do Mundo de 2010. Está aí a instalação. A mesma que no último episódio. Mas, vamos pular. Para dar início a partida. Primeira partida, no Soccer City. Acabou com o Felipe Melo. Recebeu diversiva. Elano. Elano que domine. Lindo domínio do Elano. O Fabiano. Bloqueou. O Felipe foi bloqueado. No Olha o Elano quase que chegou. Fabiano recebeu. Eita com o Robinho. Bom Robinho. O cara tirou a bola do robinho, bom, dá pra fazer mais um, não, mais um não, primeiro, não, não posso tocar para desagradir, porque ele tá impedido, ah, defendeu o goleiro da Costa do Mafinho, o Fabiano recebe, toca pro Cacá, mas não consegue, nossa, aquele drible pro cara da Costa do Mafinho, vamos, Zaga, vamos, vamos, ah, mas não vai tocar, isso, ele se percebe, deixa eu tocar pro Felipe Melo, Felipe Melo, pro robinho, Luiz Fabiano, ah, notificação, defende o goleiro da Costa do Mafinho, a rebote, ah, um carrinho, ah, o juiz deu falta, O Brasil abre um placar com o goleiro de Luiz Fabiano aos 29 segundos, não, segundos não, minutos do primeiro tempo, vamos, eu pensei que a gente não ia errar, mas não, a gente tá certo, um a zero com a Costa da Costa do Mafinho, a 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 Costa do Mafinho, o Danilo tá com a Costa do Mafinho, a Costa do Mafinho pra frente, porque ele tá perdido de meta, o Maicon intercepta, toca pro Elano, Elano recebeu e toca pro Cacá, olha o carrinho, o Disney deu falta, segue o jogo, segue o jogo, Ah, falta, né? O Diz não quer dar falta. Ele só segue o jogo assim. Olha isso. Cara, eu tive que dar o corte aqui porque a tosse de morfim diminuiu. Aí o Brasil aumentou para 2x1. O Brasil aumentou para 3x1 e teve substituição para a tosse de morfim. O Brasil saiu e conectou a primeira substituição deles. Falta para o Brasil. O Brasil derrubou o Kaká ali, ó. Será que o Diz vai dar vermelho? Será que vai dar vermelho? Vai dar vermelho? Está expulso o Yaya Toure. Cartão vermelho para ele que derrubou o Kaká. Agora, cara, é só fazer, Kaká. É só fazer. Bateu, ficar fora. O Diz deu vantagem, não falta, viu? Porque foi toque, porque eu vi que foi mano. Foi em mão ali. O Kaká. O Kaká. Eita, quase, quase. Vai, toca, toca. Toca para o Michael. Toca para o Michael que ele resolve para fora. Foi muito alto o shoot. Ainda tem chance de fazer o quarto. A porta do Michael que está com chance de fazer o segundo. Ele está com chance de empatar. Kaká. Recebeu. Tocou para o Robinho. Oh, Robinho. Ai, quase. Olha o Pedro Kimelo. Isso. Deu com o Kaká. Oh, Robinho. Oh, Robinho. Eu vou fazer quatro. O que não deu certo. Olha o chute. Foi bloqueado. Vamos carrinho. Vamos carrinho. Ah, ele passou. Vamos, vamos de novo. Vamos de novo. Isso. Ainda está a chance. Eu tenho que ter quatro. Ah, ele me pediu. Vamos, Robinho. Vamos fazer quatro. Para fazer quatro. Vai, vai, vai. Olha o chute. Defende o goleiro Barry. Está com a sua marca. O Brasil faz quase a um. Hoje, Robinho. Faz o 89. Quase 90. Sério. Quase 90 minutos. Olha isso. Tocou para o Robinho. Jogador do Brasil. Robinho. Happy trick dele. As últimas minutos do segundo tempo. Sério. Agora é cinco a um. Cinco a um para o Brasil. Manda para frente e acaba. Acaba a partida. E o Brasil. Vê essa costa do Marfilho. E estamos classificados, cara. Já fomos. Bom, agora é assim. A gente vai jogar contra Portugal agora. Estádio de Durban. Que tem um arco em cima. A costa do Marfilho está em segundo ainda. Portugal está em terceiro. A colega do Marfilho foi mandando em 100 últimos, cara. O arco em geral do Marfilho é ele. O Robinho. Com sete gols. O Luiz Fabiano está lá atrás com quatro. O Gilardino está empatado com o Blanco. E o Eddie William da Inglaterra com três gols. Bom, vamos ver aqui o meu grupo da Alemanha. Para ver como é que está. A Alemanha está em último ainda. Sério. A Alemanha perdeu. Já era. A Alemanha está fora. A Alemanha está fora. Sei, sei. Vamos ver aqui. O grupo da Alemanha. Sério. A Alemanha passou doce e perdeu uma. Olha isso. Só teve dois pontos. Só somou dois. A Alemanha foi cinco pontos. Você patou com a Sérvia. Os caras foram eliminadas. O nosso grupo da Coreia do Marfilho ganhou da Coreia do Marfilho. A Coreia do Marfilho está eliminada. Ouça. Que isso, cara. A Coreia do Marfilho perdeu todos os jogos. Perdeu até para o Brasil de 8 a 0. Bom, vamos ver aqui. As casas partidas. As casas partidas. Onde aqui? Resumindo o grupo da Alemanha. A Alemanha. Aprendei para a Austrália. Estou com a Sérvia. Estou até com a Gama. A Alemanha é muito. A Alemanha deu adeus agora para a Copa. Com a Serena. O Cha tah. Vai. Ó. Olha isso. Um eraseu. O Robinho. E o estabiliano. Do Gazinho. O Robinho tem seteode. Não. O estabiliano está lá de quatro. E a vizinha, o Raminho está em primeiro, com 3x5, o Luís Raminho está lá embaixo, com 2. As assistências e o derrote, o derrote da Itália com 4. No print 6, é ele. Olha o bravo do Chile, com 2. Cartões amarelos, olha, estão indo no Brasil. Os cartões vermelhos voando, cara, voando o Brasil. Ele é líder dos cartões, ele está em primeiro do cartão vermelho. Bom, tudo que eu vou pagar, está assim. Vamos ver aquilo junto para a Espanha, que eu não vi ainda. Nossa, cara, a Suíça está indo, hein? A Suíça está até eliminada, aí não pode chegar mais, ele mata-mata. E Nuras também, meu Deus, você patou e perdeu, a minha Espanha já foi a Suíça. A Espanha já foi a Suíça, mas perdeu todos os gols, ganhou quase todos. O Chile, eu patou 2. O Chile, agora, vai passar. No nosso grupo, óbvio, a gente tomou um gol. A gente tomou só um gol. O Chile agora está eliminado. Bom, a Itália passou. A Itália já passou, cara. Só passou a Itália, agora. É só a Itália. Não, eu vou passar a nossa oitava. Bom, acho que o dia 20 vai acabar por aqui. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Opa, deixa eu dar uma receita aqui. Pronto. O último acabado. Pronto. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Ative o vídeo. Tchau.